Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu gostaria, neste momento, compartilhar com você sobre um tema. Gostaria de falar sobre o poder da gratidão. A minha palavra está baseada no Salmo 103, versículos de 1 a 5, que diz Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Na Bíblia, a palavra poder vem do grego dínamos, a mesma raiz da qual surgiu a palavra dinamite. Todos sabemos que a dinamite tem um grande poder de explosão. Assim como o efeito da dinamite, assim também é o efeito da gratidão. A gratidão é uma emoção que envolve um sentimento de dívida emotiva em direção a outra pessoa. Frequentemente é acompanhada por um desejo de agradecê-lo ou responder com igualdade para um favor que fizeram por você. Então, eu gostaria de falar sobre o poder da gratidão. Ser grato, meus amados, é algo imprescindível na vida de todos nós. Porque a gratidão tem o poder de alegrar o coração do Pai. Lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 18, Diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que em meio a todas as circunstâncias, demos graças. As ações de graças talvez sejam o tipo de oração mais negligenciado pelos crentes. Possivelmente, muitos pensam que elas não são orações poderosas para mudar as circunstâncias da vida ou para tocar o coração de Deus. Mas esse é um tremendo equívoco. Ao contrário, a gratidão, ela alegra o coração de Deus. Deus se alegra quando o seu filho tem um coração agradecido. A gratidão também tem o poder de mudar as circunstâncias. Lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 6, A palavra de Deus diz, Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endereitará as tuas veredas. Se formos capazes de ver a mão de Deus nas circunstâncias, seremos capazes de ser grato pela obra que Ele faz em nós. Deus muda as circunstâncias da nossa vida. Ele pode mudar as circunstâncias da tua vida. Eu não sei com quem eu estou falando agora, quem está me ouvindo, mas quem sabe você esteja precisando mudar a sua vida. Talvez exista algo na sua vida que precisa ser transformado. Olhe, agradeça ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na sua vida. agradeça a Ele pelo que você é, pelo que você tem. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem realizado. E saiba que a sua gratidão tem o poder de mudar as circunstâncias na sua vida. A gratidão também tem o poder de trazer o contentamento. Você jamais verá uma pessoa contente, murmurando ou descontente, agradecendo. Se não há contentamento pelo que Deus tem dado, Ele não pode multiplicar. Seria incoerente com a natureza de Deus. Ele continuar nos dando algo que não desejamos receber ou pelo que não somos grados. O descontente deprecia a bênção do céu. Mas o contentamento, aquela que vem pela gratidão, dá ao Senhor a ocasião para nos dar forção ainda maior. A gratidão tem o poder da multiplicação. Sim, a gratidão também tem o poder de trazer vida aonde existe morte. Lá em João 11, versos 41 a 43, diz a palavra de Deus, quando Jesus ressuscitou Lázaro, diz o texto que tiraram a pedra onde Lázaro estava sepultado. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão, que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo, Lázaro, sai para fora. Na ressurreição de Lázaro, Jesus fez o mesmo que na multiplicação dos pães. Ele apenas agradeceu a Deus e depois chamou a Lázaro da morte para a vida. Eu creio que Ele deu a ação de graças para nos ensinar que a ação de graças dá sabor a uma vida morta. A gratidão coloca a vida em nossas vidas. Porque Deus se interessa tanto pela nossa gratidão. Porque ações de graças mudam a nossa atitude diante da vida. Ações de graça produzem contentamento. A vontade de Deus é que tenhamos um coração grato, que produza contentamento. A gratidão também tem o poder quando ela é expressada de todo o coração. Lucas 17, versos de 11 a 19. A palavra de Deus diz que aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram encontro dez leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes, E lhe mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles vendo os que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era Samaritano. E respondeu Jesus e disse-lhe, Não foram dez os limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. A gratidão silenciosa não é útil a ninguém. Isto é verdadeiro. É por isso que devemos trabalhar para cultivar um coração de gratidão. Devemos nos esforçar para expressar gratidão continuamente, ser gratos pelas pequenas coisas e pelas grandes também. Às vezes fazer algo altamente intencional para expressar a gratidão. Então, ser grato é algo imprescindível em nossas vidas. Pense, veja os motivos pelos quais você tem sido grato a Deus. Você costuma expressar gratidão? Qual foi a última vez que você fez isto? Se você não tem tido um coração agradecido, hoje, mude a sua atitude. Agradeça a Deus por tudo o que você é e pelo que você tem, por tudo o que Deus fez, está fazendo e vai fazer na tua vida. Que Deus o abençoe.